Para a gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns Lúbia, você está recebendo uma loucura Eu já mando uma salva de palmas para ela, pessoal Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas Palmas para o amigo Juan! Palmas para a família! Palmas para a família! Palmas para os amigos! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Minha amiga Lúbia Lúbia, antes de começar essa homenagem para você Eu vou te falar uma coisinha e de verdade é de coração E é o que eu acredito Você quer uma cervejinha? Quer um uísque? Se quiser se sentar, fique à vontade Eu quero que você se sinta bem Eu vou deixar você mais inspirada Olha só Palmas para a Lúbia Minha amiga, antes de começar essa homenagem para você Eu vou te falar uma coisinha e de verdade é de coração e é o que eu acredito Primeiro que a gente está passando por uma fase no planeta E a gente está escrevendo história Porque essa pandemia veio para assolar o planeta, não foi só o Brasil O mundo E eu tenho certeza que esse seu aniversário vai ser um aniversário inesquecível Porque essa geração que está aqui não importa o tempo Mas quando vocês tiverem filhos, quando vocês tiverem netos, vocês vão contar para eles Que vocês tiveram, vivenciaram uma pandemia Vocês vivenciaram um vírus que parou o planeta E a gente aqui hoje, minha amiga, está escrevendo história com tudo isso que está acontecendo Esse vírus, minha amiga, ele veio para nos mostrar a falta que faz um abraço A falta que faz um aperto de mão Esse vírus, de alguma forma, veio para nos mostrar o quanto é bom almoçarmos na mesa com pai e mãe O quanto é bom conversar com os seus filhos, conversar com os seus netos Porque as famílias parecem que se distanciaram E de alguma forma, por mais que esse vírus veio para atrapalhar muita gente Ele veio também para, talvez, harmonizar muita gente Fazer a gente, de alguma forma, refletir Aonde eu quero chegar? Seus filhos, quando me chamaram para te dar esse presente Eles se entregaram de corpo e alma Eu tenho certeza absoluta que A ideia dos seus filhos Seria fazer uma festa, um churrasco Está a galera aqui, sua família, todo mundo Mas, infelizmente, a gente não pode fazer isso Querendo ou não, está todo mundo passando por uma quarentena Eu, geralmente, quando eu faço a loucura de amor Eu peço para as pessoas ficarem próximas E eu tenho que fazer as pessoas ficarem longe Porque é uma segurança para você, para mim e para todos nós Então, é uma adaptação muito louca E aonde eu quero chegar, minha amiga Os seus filhos mostram para muita gente como se deve tratar pai e mãe Eu não estou nem falando em relação à loucura de amor Mas, principalmente, não ter vergonha de dizer eu te amo Porque eu sempre falo Não só para você, mas para todos que estão aqui Vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de um pai? O verdadeiro valor do abraço de uma mãe? É muito simples Pergunta aqui, para o filho que não pode receber esse abraço Ele vai te falar a falta e, principalmente, o valor Aonde eu quero chegar, minha amiga Você não tem noção do carinho, do respeito e do amor que a sua família Que você desperta na sua família E eu, particularmente, Nubia Eu, quando faço loucura de amor Eu gosto muito de fazer uma loucura de amor Da forma como eu gostaria de receber Então, se tem uma coisa que eu odeio fazer É parar o meu carro na porta da casa de alguém E fazer a pessoa pagar mico Eu sempre falo, contrata empresa ruim Que você vai receber coisa ruim E os seus filhos, quando me chamaram para te dar esse presente Ficaram forçando uma cacetada de vídeo na internet Procurando a nossa empresa E eu vou te contar uma coisinha Vou te falar uma fofoca Eu tenho um canal no YouTube e no Facebook Com mais de 150 mil seguidores E vídeos com mais de 10 milhões de acessos Então, Nubia Faz assim pra mim Amanhã você vai estar famosinha Esse vídeo vai estar no Rio Subindo Face Pode bater palmas Que a nossa melhor já não merece A dedicação para te dar esse presente, minha amiga Ela foi tão intensa Que tudo que você está vendo e ouvindo Tem o toque pessoal da sua família Receba essa mensagem com muito amor Com muito carinho Porque ela é Pra você Existem pessoas que olhamos E logo entendemos Que há algo diferente com elas E isso acontece com você Há no seu olhar Algo que encanta e tranquiliza Para falar a verdade Você mais parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito Que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta É a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos Que de vez em quando Deus permite a eles Traem um passeio na terra Com esse seu jeito De envolver as pessoas E se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar Nenhuma decepção Com qualquer pessoa ao seu redor Quanta capacidade de amar E compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente Só pode ser Toda a felicidade do mundo Porque anjo Só pode vir aqui Para ser feliz Parabéns Feliz aniversário Mensagem do Juan Para você Uma salva de palmas pessoal Eu tenho mais uma para você Um Bispo Um Bispo Um Bispo Um Bispo Um Bispo Você tem sido maravilhosa comigo e eu nunca estou só, pois você está sempre ao meu lado, oferecendo carinho, muita compreensão, muita ternura. É mãe, eu sei que você é capaz de dar sua própria vida pelo bem de seus filhos e que os acompanha sempre em sua jornada. Formamos uma família feliz e dependemos do seu amor, que é incomparável. Somos muito felizes, mãe, por ter você conosco. Queremos que seja muito feliz com todos nós. Nós amamos muito você, mãe. E depois de falar tudo isso a você, querida flor, desejar-lhe parabéns, mamãe. Você é um presente grandioso para todos nós. E agradecemos muito a Deus por ter você. Parabéns, mãezinha, pelo seu aniversário. Pode bater palmas que a nossa homenagem merece. Minha amiga, agora eu vou mostrar para você o quanto essa galera gosta de você. Pessoal, todo mundo com as mãos para cima aí, galera. Dá uma força aí. Todo mundo com as mãos para cima. E quem souber, balançando os braços assim, ó. Quem souber, solta a voz aí, galera. Quero ouvir vocês. Eu tenho tanto para lhe falar. Quero ouvir. Mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor. Tudo para você, minha amiga. Que não há nada para comparar, para poder lhe explicar. Solta a voz, galera. Grande o meu amor. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece. Você sabe que nessa época que a gente está passando é uma coisa tão complicada que eu vou te contar um pouquinho como é a minha loucura de amor. Geralmente, quando eu chego e faço o evento, eu peço para o pessoal ficar bem juntinho, bem próximo. E como eu te falei, eu não posso fazer isso. E eu tenho um determinado momento da minha loucura de amor que eu peço para as pessoas falarem no microfone. E isso também é algo que eu não posso fazer. Porque é uma segurança para você e para mim. Então a gente fez o quê? Uma adaptação. E nessa adaptação, eu recebi alguns áudios pelo WhatsApp. E eu converti esses áudios em MP3 para colocar no CD que eu vou te entregar. E eu queria que você ouvisse esses dois áudios. Eu não sei de quem é. Eu acho que você vai identificar na voz. E receba com muito amor, com muito carinho. Porque esse áudio é seu, para você. Feliz aniversário, vó. Eu te amo em tudo. Tem mais. Parabéns, vó. Eu te amo em muitos anos de vida. Feliz aniversário. Pode bater palmas aí, pessoal. E eu tenho um recadinho da sua família também. Mãe, apesar de tudo isso que está acontecendo no mundo, a gente sabe também que não é momento de celebrar. Mas também, em família, é momento sim de comemorar. Comemorar o aniversário da nossa rainha. Dessa mulher pequenininha no tamanho, mas gigante no coração. Dessa mulher que se transforma em uma leilua para defender a família, os amigos e as pessoas que amam. A gente sabe, mãe, o quanto a senhora renunciou a alguns sonhos para que nós pudéssemos realizarmos os nossos. Se às vezes temos as nossas diferenças, mãe, quem não tem, faz parte. Mas o mais importante, nós queremos que a senhora saiba, que a gente não consegue viver sem a senhora. Que a senhora é a nossa referência de mulher. O aniversário é seu. O presente, mãe, a gente recebeu o dia em que a gente nasceu. De ter uma mãe tão incrível. Por isso, essa homenagem é principalmente para te agradecer, mãe. Te agradecer pelas broncas, pelos puxões de orelha, pelos conselhos, pelos não que a senhora disse para a gente. Que eu tenho certeza doeu mais na senhora do que na gente. E essa foi a forma que nós encontramos. Para gritar para o mundo o quanto a gente te ama. Feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu acho que você, minha amiga, tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida, que é a força da palavra família. Por isso, parabéns. Você é tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Galera, eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz aí, pessoal. Eu quero rir! Mais uma vez! E pra não viaçada! E pra como é que é! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! Acabou! Lutu! 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 Uma salva de palmas para a nossa homenagemada, pessoal! Você sabe que a gente não pode te dar um abraço e um beijo, mas a gente pode dar pra você o cotoveirinho do amor, né? Então, Parabéns E eu queria contar pra vocês Pra bater o toqueirinho aí com ela aí pessoal Bora cumprimentar nessa homenageada Parabéns Parabéns Lúvia por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenage E tem bolinha pra você E já que o palo chegou Solta a voz aí galera, vamos lá Parabéns Pra você Mais uma vez É, 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 é E para o meu barra E para o meu barra E para o meu barra É, 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 é É, 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 é E pra encerrar essa homenagem galera Passamos de palmas bem forte para essa mergulhada! Valeu, galera! Já o pessoal! Parabéns, Lúcia! Valeu, rapaziada! Obrigado! E aí, está a entrada do pessoal do Pai do Lento, aqui no Pai do Lento, aqui em pertinho de São Miguel, para celebrar o aniversário dessa grande mulher, Núbia, que a gente está fazendo essa miragem, respeitando principalmente as instâncias da galera. O pessoal foi extremamente gentil com a gente, precisamos sair tudo para olhar. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança, parabéns, Núbia! Uma honra e um privilégio estar aqui, galera, se cuidem, porque esse vírus não é brincadeira, a gente realmente está realizando eventos pequenos, e principalmente preservando a minha segurança e a segurança também do nosso aniversariante e das pessoas que estão aqui compartilhando esse momento com a gente. Obrigado! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para estar recebendo vídeos novos. Valeu, galera! Fiquem com Deus! Fui! Fui!